Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, tem uma pequena palavra para o teu coração, tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Olha que palavra forte que Deus me deu agora de manhã, em Isaías 41, versículo 3, que vai dizer assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombrei porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a dentro da minha justiça. Olha que promessa que Deus está fazendo para a minha vida e para a tua vida, quer dizer, Deus está dizendo não temas, não temas, não temas porque eu sou contigo, não te assombrei porque eu sou o teu Deus, olha que privilégio, Deus está dizendo não temas que eu sou contigo, não se assombre porque eu sou o teu Deus. Aí você está assim, assombrada por conta das provas, por conta das lutas, por conta das dificuldades, por conta de as portas estão fechadas, por conta daquela causa na justiça que não foi assinado, que não foi decretado, que não foi determinado pelo juiz aqui da terra. Mas eu vim aqui para dizer que o juiz do juiz se chama Jesus, é ele que dá a última palavra. Quando o juiz diz não tem mais jeito, quando o juiz diz, olha, não foi bem a causa, foi perdida a causa, aí Deus, não, peraí, eu vou reverter o quadro da situação. Então Deus está dizendo, não temas porque eu sou contigo para te sustentar, para te ajudar nessa caminhada, nessa tua trajetória, nessa tua jornada. Então aqui, Deus está falando aqui, ó, eu te esforço e te ajudo. Quando Deus fala, eu te esforço e eu te ajudo, é porque ele vai te esforçar e vai te ajudar. Porque ele sabe que você, muitas vezes, não tem suporte para suportar. Então Deus está dizendo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te dou força, eu te dou vigor, eu te dou refrigério para o teu corpo e para a tua alma. Então Deus está dizendo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te ajudo. Olha que privilégio Deus dizer para mim e para você que me ajuda e que te ajuda. Então nós temos que ficar o quê? Na expectativa, no aguardo, tirar toda a ansiedade, tirar todo o medo, todo o nervosismo, entendeu? Então, quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, acreditando que Deus irá fazer, a gente não pode acreditar no homem. Porque o homem, muitas vezes, fala até que vai fazer. O homem, até, muitas vezes, fala que vai te ajudar e depois sai fora. Entendeu? Sai fora. Sai fora para não te ajudar. Entendeu? Às vezes com receio, às vezes com medo de colocar a mão. Entendeu? Mas Deus é Deus que reverte o quadro. Deus é Deus de reviravolta, Deus é Deus de já, Deus é Deus de de repente. Deus é Deus de reboliço. Entendeu? Então, Deus está dizendo aqui, ó, eu te esforço. Quando, muitas vezes, você se sente fraca, caída, calisbaixa, depressiva, ansiosa. Entendeu? Aí Deus está dizendo, eu te esforço e te ajudo e te sustento. Olha que privilégio. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento. Olha que palavra, olha que palavra, olha que conjunto. Olha que conjunto maravilhoso. Né? Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento. Olha aí, que privilégio. Olha que coisa gostosa, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa boa. Deus dizendo, eu te sustento, eu te ajudo e te esforço. Quer dizer, eu te dou força, eu te dou suporte. Eu coloco a mão na tua estrutura, pra você não venha fraquejar, pra que você não venha desmorecer, pra que você não venha ficar prostada e prostado. Deus está dizendo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a dentro da minha justiça. Quer dizer, Deus está dizendo, eu faço justiça acontecer na minha, na tua história. Deus está dizendo, eu faço acontecer justiça. Porque tem pessoas que é injusto com Deus. Porque quando você é injusto comigo, você é injusto com Deus. Entendeu? Então, Deus está dizendo, eu, com a dentro da minha justiça, quer dizer, quando faz justiça para comigo e para com você, injustiça, aliás, injustiça, desculpa, injustiça, Deus faz justiça acontecer. Então, Deus está dizendo, eu te esforço, te ajudo e te sustento. Que palavra linda, dá vontade de falar toda hora. Eu te esforço, te ajudo e te sustento. Esse Deus é lindo e maravilhoso. É grandioso, é grandioso, é poderoso. Eu te esforço, te ajudo e te sustento. Dá vontade de falar o dia todo. O segredo é confiar, igreja. O segredo é acreditar, é perseverar. Se o Senhor está falando que Ele te sustenta, te ajuda e te esforça, é porque Ele faz. Por que você está de pé? Por que a pastora rosa está de pé? Ai de mim se não fosse Deus, terra amanaço. Ai de você se não fosse Deus. Ai de mim se Deus não me desse força. Ai de mim se Deus não me desse suporte. Eu não estaria mais aqui. Eu estaria, quem sabe, num leito de enfermidade. Com depressão. Quem sabe, eu não poderia até mesmo estar dentro de um caixão. Entendeu? E eu tenho um problema de saúde. Eu tenho retimia cardíaca e tem sopro no coração. Eu poderia estar dentro de um caixão. Por conta das provas, por conta da luta, por conta de muitas coisas que eu suportei. Muita coisa que eu aguentei. E muitas vezes, até calada. Com vontade, é claro, de vomitar, de botar pra fora tudo que eu sinto. O que eu sentia. Entendeu? Mas eu me resguardo. Quanta vez eu senti pancada, agulhada no meu coração. Teve duas semanas que eu fiquei o tempo todo sentindo agulhada. Aquela agulhada. Aquela dor no braço. Aquela dor aqui no pescoço. Aquela dor no pescoço. Por conta dos estresse, por conta das provas, por conta da luta, por conta do que aconteceu com o meu esposo. Entendeu? Por conta de ter acontecido muitas coisas na minha vida que eu não esperava. Que eu não esperava que iria acontecer. Que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Simplesmente por passar a frente de Deus. Simplesmente por não orar a Deus. Simplesmente por eu fazer coisas que não era pra me fazer. Não era pra ir nesse rumo. Não era pra ir nesse determinado lugar. Entendeu? Então, por a gente ser desobediente a Deus. Deus, muitas vezes, fala com a gente. Por a gente estar em volta de muitas situações na nossa vida. E, às vezes, a gente fica muito empolgada com algumas coisas. E aí a gente termina indo no endereço errado. E a consequência vem depois. Entendeu? Ontem, Deus estava me ensinando algo no meu coração. Acerca de pessoas que têm ódio da gente sem a gente fazer nada. Ódio. Mágoa. Entendeu? Pessoas que, muitas vezes, em vez de ouvir os dois lados, ouvem um lado só. Simplesmente por conta de... Por conta... Ó... Entendeu? Então, muitas vezes, a gente paga um alto preço. Por conta disso. Entendeu? Por conta disso. A gente paga um alto preço. Um alto preço. Por a gente passar frio de Deus. Entendeu? Por a gente não orar a Deus. Não consultar a Deus. Senhor, é a tua vontade que eu faça isso. É a tua vontade que eu vou ali. É a tua vontade que eu permaneça ali. E aí, por conta disso, a gente sofre. E, muitas vezes, as pessoas não entendem o nosso processo. Não entendem o operar, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Tem pessoas que julgam a minha tua aparência. Mas Deus que justifica o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, o nosso interior. Porque, muitas vezes, o homem acha que conhece. E, na verdade, não conhece. E, ontem, eu estava aqui conversando com Deus. Porque eu tenho minha intimidade com Deus. Eu posso ser o que for. Mas eu tenho minha intimidade com Deus. Eu tenho minha ligação com Deus. Eu tenho minha fiação com Deus. Eu tenho meu contato com Deus. Para onde eu for. O que eu faço aqui dentro da minha casa. Eu sempre tenho minha ligação com Deus. Sempre eu tenho minha intimidade com Deus. Sempre eu palestro com Deus. Converso com Deus. Acerca dos acontecimentos da minha vida. Acerca do que eu passo. Do que eu estou vivenciando. Então, eu estava falando com Deus. Deus estava ministrando água no meu coração. Tem pessoas que tomam empatia da gente. Sem dar a oportunidade de conhecê-lo. Você nunca conviveu com a gente. Nunca se aproximou da gente. Às vezes, conhece até por rede social. Até por nome. Ou até porque ouviu alguém falar de mim, de você. Entendeu? Então, Deus estava palestrando água na minha vida. E até postei ontem um vídeo. No Pretinho. Acerca disso. Pessoas que... Tentam nos prejudicar. Nos prejudicar. Mas, como pastora rosa... Por exemplo. Você quer... Ajudar aquela pessoa. Ajudar aquela pessoa. Porque você está vendo que ali é uma injustiça. Você está vendo que aquilo que está praticando não é certo. Porque não deu certo. Porque não deu certo. Deu errado. Não gostou. Não se agradou. Por que não sair fora? Por que não dar um jeitinho de sair fora? Agora, querer prejudicar a pessoa. Entendeu? Envolver a pessoa em algo que a pessoa não tem culpa. Que a pessoa não usou de mal-fé. Entendeu? A pessoa usou nome de pessoa. De uma pessoa. Sendo que não era aquela pessoa. Não era aquela pessoa que a pessoa disse o nome. Era outra pessoa. Entendeu? Aí usou de mérito, de estratégia. Para poder afundar. Entendeu? Para poder afundar a pessoa. Para poder prejudicar a pessoa. Ele deu lá de cima, viu tudo. Tem pessoas de igreja que ela tenta nos prejudicar. De todas as formas. De todos os jeitos. Então, a pessoa foi prejudicada. E por ela ser prejudicada. Ela quis também nos prejudicar. E Deus estava palestrando comigo ontem acerca disso. Pessoas que... Ela foi prejudicada por conta de outra pessoa. Porque usou o nome dessa pessoa. Que não era essa pessoa. Era outra pessoa. E a pessoa foi lá. E armou. Arquitetou. Projetou. Como dissesse. Eu vou fazer assim, assim, assim. E ela vai me pagar. Ela vai me pagar. Tudo que ela me fez. E na verdade. Foi versões de valores. Não foi dessa forma. Não foi dessa maneira. Não foi desse jeito que foi falado. Não foi citado o nome. Porque até aí a pessoa não conhecia. O nome dessa pessoa. Mas a pessoa. Aonde você queria ajudar. Entendeu? Entendeu? Para o lugar não ser prejudicado. Entendeu? Para a pessoa não ser prejudicada. Mas usou de mérito, de estratégia. Para tirar do caminho. Então. Deus estava palestrando comigo sobre isso. Eu até fiz comentário. Eu pregoei sobre isso. Onde? No pretinho. Entendeu? Pessoas que usou o nome de pessoas. De uma pessoa. Para poder nos prejudicar. Entendeu? Nos prejudicar. Pessoas que fazem as coisas. Sem pensar. As consequências. Que vai causar. Muitas vezes causa até danos. Perca. Material. Conjugal. Espiritual. Financeiro. Entendeu? Mexe com a estrutura. Com o emocional. Mexe com a conduta da pessoa. Mexe com o caráter da pessoa. Com a identidade da pessoa. Então. Até provar. Ao contrário. Você já. Sofreu bastante. Entendeu? É o que acontece comigo. Com você. E Deus estava palestrando comigo ontem. Palestrando comigo. Eu palestrando com Deus. E tem coisas que a gente. Entende. Tem coisas que a gente não entende. Só que Deus viu. E os olhos de Deus. Contemplou tudo. E Deus jamais. Deixa abatido. Entendeu? Deixa passar abatido. Então. Igreja. Deus está falando aqui. Não temas. Eu te esforço. Eu te ajudo. E eu te sustento. Então. Não se preocupe. Talvez você esteja dizendo. Eu estou caída. Eu não tenho força. Eu não tenho suporte mais. Para aguentar. Para suportar. Eu também. Eu achava que não tinha suporte. Eu achava que eu não ia suportar. Eu achava que eu não ia aguentar. Eu estou aqui de pé. lutando todos os dias. Matando o leão todos os dias. Matando a minha carne. O desejo da minha carne todos os dias. Mas eu estou perseverando. Mantendo a minha afanhação. A minha esperança. A minha expectativa. Diante de Deus. Eu creio que Deus vai mudar. A minha história. A história do meu marido. A história da minha família. Deus vai mudar. As provas não é em vão. As lutas. As guerras. As batalhas não é em vão. Nós sabemos que a batalha. As lutas. Não é nossa. É do Senhor dos Exércitos. E quando ele entra na batalha. Ele não entra para perder. Ele entra para ganhar. Porque nós somos mais do que vencedores. em Cristo Jesus. Então não temas. Deixa Deus trabalhar. Entendeu? Deixa Deus trabalhar. Porque. Nós não devemos temer o homem. Nós devemos temer. Somente. A Deus. Porque. O homem pode até ter. Força. Força. Patente. Mas Deus. É mais poderoso. Do que a patente. Do que tudo. Então aqui. Vai dizer aqui. Que nós não devemos temer a força. Né? Temer a força. Humana. Porque Deus está conosco. Nós não devemos temer a força. Humana. Porque Deus está. Conosco. Deus é comigo. Deus é com você. Porque Deus é justo. Ele não é injusto. Fica com essa palavra. Deus. É justo. Coloque isso na sua mente. No seu coração. Deus é justo. Não injusto. Delijar. Curta. Comenta. Compartilha. Você entendeu. O que Deus quis dizer. Tem o endereço certo. Vai chegar na pessoa certa. E na hora certa. Pode ter certeza disso. Deus é fiel para cumprir. As suas promessas. Porque Deus não é filho do homem. Para que minta. Nem filho do homem. Para que se arrependa. Porventura. Deus falou. Alguma coisa com você. E voltou atrás. Hã? O homem volta atrás. Mas Deus. Jamais volta atrás. Daquilo que ele disse. Que vai fazer. Na mim. Na sua vida. Então. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de reviravolta. Deus é Deus de socorro. Deus é Deus de já. Deus é Deus de repente. Deus é Deus de rebuliço. Entendeu? Então. Não tema. A força do homem aqui da terra. Porque. Nós devemos temer. Somente o Todo-Poderoso. Que criou o céu e a terra. E tudo que há nela. Pertence a ele. Eu pertenço a ele. Você pertence a ele. Então. A nossa confiança. Tem que estar apotada nele. A gente não podemos perder o foco. Nem a direção. Nem a rota. Porque quando a gente perdemos o foco. A gente termina. Fraquejando. Nós não podemos perder a direção. Porque se a gente perder a direção. A gente termina. Fazendo coisas erradas. A gente termina. Fazendo coisas que não provém de Deus. A gente termina fazendo coisas que vai. Trazer dois sofrimentos lá na frente. Que vai nos prejudicar lá na frente. E aí a gente vai se arrepender amargamente. Por isso que antes de você fazer alguma coisa. Vamos pensar bem. Antes de fazer. Entendeu? Não vamos tirar conclusões precipitadas. A respeito de ninguém. Fica com essa palavra. Curta. Comenta. Compartilha. Ajuda a pastora Rose. Ajuda o ministério da pastora Rose. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos para mais vídeo. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Obrigado.